E aí, meus queridos videoadores! Como é que vocês estão? Estão bem? Há uma inimiga dentro de vocês! Não repara esses oi que eu sei que tu reparou, rapaz, não sei o que aconteceu que ele tá vermelho Mas tá, a gente não veio falar disso, a gente veio falar que há uma inimiga dentro de você Ah, não é não? É não! E quando você come aquela comida que não é pra você comer e depois fica batendo aquela dor na consciência E você diz, ah, por que que eu comi aquilo? Não sei! Tanto como uma inimiga, você também tem uma amiga dentro de você Quer ver? A sua amiga diz pra você comprar isso aqui, ó E a sua inimiga diz pra você comprar isso aqui, ó Ó a inimiga gritando A inimiga gritou de novo Joga essa inimiga bem pra longe de você Tempo atrás que me segue no canal sabe que eu fiquei magérrima, magrérrima, lindérrima Já passava a Holanda Só que aí eu comecei a dar voz pra minha inimiga E tô nessa, aqui né, nessa situação, tentando emagrecer O que que eu vou conseguir? Já consegui, amiga Já consegui porque os pensamentos estão... Fluindo! Cré, quem sabe eu tô aí no desafio de 21 dias E acordando às 5 horas de manhã E pra que haja mudança de hábitos E nesses poucos dias, né, nessa semana que já se passou Eu vejo que a diferença tá, assim, enorme Primeiro que eu estou num reloginho Segunda que eu tô tendo outros pensamentos Você sabia que os milionários acordam bem cedo? Quem acorda tarde é pobre que quer ficar ali na cama enrolando Isso é verdade, gente Eu li um livro e disse que isso é verdade Gente, eu tô lendo um livro Eu tô lendo um livro Coisa que eu não lia, sabe Eu era muito burra, tá Que eu não lia livro, eu não fazia nada Queria dormir até tarde Mas assim, como eu já falei no último vídeo Eu estou acordando não por obrigação E sim por prazer Porque não tem coisa melhor na sua vida Você fazer alguma coisa que seja com prazer Agora deixa eu falar das nossas inimigas que moram aqui dentro Primeiro, a inimiga quer que você coma Que você se sinta bem Que você, sabe, passou aquela macarronada assim na televisão Ela já diz Miga, faz essa macarronada Que nós vamos comer essa macarronada sozinha A panela todinha, não é? Aí você vai lá e faz a macarronada Aí a sua amiga que te ama aparece lá de um lado e diz Não faz, que isso não vai ser bom Você tá na dieta, você vai quebrar a dieta Não faz, você vai se arrepender Não faz isso Aí você vai lá e faz Aí depois a sua amiga, depois que você comeu A sua amiga vem E é tipo aquela mãe que diz assim Menino, sai daí que senão tu vai cair Aí o menino vai lá Não disse Eu não te falei que tu ia cair Aí a tua amiga, que é a amiga que te ama Vai dizer assim Falei Aí começa a bater aquela dor na consciência Não, é a tua amiga te falando Não era pra tu ter feito isso Por que que tu fez isso? Agora tudo que tu fez Exercício, dieta, jejum Tudo que tu fez foi por água abaixo Por causa que tu deu ouvido a tua inimiga Porque a nossa inimiga É inimiga de nós mesma Ela quer o que? Que faça o deleite Que coma Que se encha Beu prazer E depois que você comeu O seu chocolate Com a macarronada A sua pizza O estrogonofe E esse pão aqui A sua amiga vai Inimiga, né? Que ela não é a tua amiga Some Aí você procura Quem é que vem conversar contigo? A tua amiga E quando ela é a tua amiga Amiga, amiga Ela diz assim Não desiste não Continua Dessa vez falhou Mas você vai conseguir Só tentar novamente Pega de onde você parou E continua Eu tô falando tudo isso, pessoal Porque isso tá acontecendo comigo Sabe? Eu tô tendo um conflito Muito grande Durante esses últimos dias Eu tô querendo fazer jejum Né? O povo lá do grupo Sabe que eu estou querendo fazer jejum Beijos, amigas Do grupo E tá sendo muito difícil Mas depois Eu tô acordando Às cinco da manhã Meditando Sabe? Pensando Lendo Refletindo Tá vendo esses pensamentos Assim como veio agora De dizer Você tem tanto Como uma amiga Como uma inimiga O que foi engraçado Que eu entrei agora No supermercado E aí Vem o pensamento E aí Tu vai fazer a vontade Da sua inimiga Ou da sua amiga Lá dentro A gente vai ver Gente, eu tô andando Que nem uma louca Na rua Falando Falando Gente, eu falo pra que Eu venho ouvir Falando E eu andando na rua De bicicleta E eu falando Comigo mesma Com a minha inimiga Dizendo Sua vaca Nojenta Você não vai Me vencer hoje O homem me olhou Assim quase Cai da bicicleta Aí a minha amiga Que me ama Que quer me ver Magrérima Magérima Lindérima E milionária Disse pra mim Comprar isso aqui tudo Gente, comprei isso Tudo saudável Aí a inimiga Foi lá e disse Não deixe não Come pelo menos Um pãozinho Vai pra lá inimiga Eu quero saber Das minhas coisas saudáveis Olha gente Que lindinho Dois euros Pessoal Olha Trezentos gramas De boi Por trezentos Gente, eu acho que Eu vou começar A virar vegetariana Eu tô começando A ter uns pensamentos Assim de Ai tadinho Do boinho Ai tadinho Da boquinha Ai tadinho Da galinha Hum Aí eu tô diminuindo Sabe Então pessoal O que eu quero trazer Nesse vídeo aqui Faça o que eu estou fazendo Toda vez que a sua Inimiga Que é aquele lado Que quer que você coma Que você se enche Que você come o bolo todo Da festa Você vai lá e conversa Conversa Eu tô conversando Sério Não, 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 não Você não vai me vencer hoje Ai eu dou a voz Pra minha amiga Que diz Amiga Daqui a pouco Você vai tá magra Linda Bem contigo mesmo Porque assim Por mais que pareça Que não venha ter um fim Essa nossa luta Vai ter um fim Basta a gente colocar As nossas emoções Os nossos, sabe As nossas ansiedades Nas mãos de Deus Que eu tenho certeza Que ele vai nos ajudar E pessoal Se você falhou Se você comeu Um bolo que não deveria ter comido Gente Começa da onde você parou E não desiste Quantas vezes eu já apareci Nesse canal Dizendo Ah pessoal Vamos começar Vamos começar Vamos começar Não desiste Enquanto a vida A esperança Ai meu olho Tá muito ruim Tá bom meu povo Se você gostou desse vídeo Olha o nosso like Compartilha Se inscreve no canal E a gente se vê A mais um dia Mua Tchau Tchau